Não ao tráfico de animais silvestres. Não retire animais da natureza. Gostaria nesse texto de explicar que criador legalizado, amador ou comercial, não é traficante. Nós criamos em ambiente doméstico e preservamos perpetuando a espécie. Antes de criticar o criador que não aprisiona aves da natureza, que choca filhotes em ambiente doméstico, que tem amor pelo animal, procure se informar. Criador não é traficante. Vamos retirar essa imagem negativa sobre a gaiola através de comparações. Vamos acabar com essa mística negativa. Não confunda gaiola com cadeia. Gaiola é cadeia para pássaros da natureza, mas para o pássaro que nasceu em ambiente doméstico, é lar, é abrigo. Liberdade é um estado de espírito. O que para você é liberdade, pode não ser para o outro. Você já soltou uma ave nascida em cativeiro? Sabe o que ela faz? Ela voa, voa, e quando vem a sede, a fome, a primeira coisa que ela faz é rodear a outra gaiola. É como soltar uma criança de condomínio no meio de uma cidade ou do mato. Ela está livre, mas não saberá o que fazer. É isso mesmo que ela quer? Isso é a felicidade? Os animais se adaptam, seja na natureza, seja em ambiente doméstico. Gaiola nem sempre é prisão. Vejo meus pássaros como crianças adaptadas a um condomínio de luxo que tem comida boa, piscina, não dormem no frio e chuva. Estão protegidos dos gaviões, cobras e cabureces. Deu para entender? Seu cachorro é da família? Seu gato é da família? Minha ave também é. Quando eu me referi aqui a gaiola, leia-se gaiolas com aves nascidas em ambiente doméstico. Qual é a diferença dessa gaiola e a baia dos cavalos? Carroças e celas. Qual a diferença entre gaiolas e os aquários, os tanques de peixe? Qual a diferença entre gaiolas e os viveiros das galinhas? As caixinhas que você guardou o pintinho que ganhou na feira? Qual a diferença entre gaiola e o curral? Qual a diferença entre gaiola e o canil, o hotelzinho do cachorro? Qual a diferença entre gaiola e a sua casa? Já deixou aberta a porta para ver o que o cachorro faz? O que o gato faz? Você passeia com ele tanto quanto ele queria? Eles saberiam viver em liberdade? Entre aspas. Passarinho nasceu para voar. Sério? E o cachorro, gato, cavalo, galinhas para correr nos campos e montanhas? Os peixes para nadar nos rios e mares? Chega de hipocrisia. Mais uma vez, criador não é traficante. O homem vem domesticando os animais há milênios. Animais de ambiente doméstico não sobrevivem à soltura. Para a soltura é necessário um processo de readaptação, como fizemos com vários projetos. Quem exterminou algumas espécies de aves foram os traficantes que as retiraram da natureza e não o criador que faz a reprodução. Hoje existem vários processos de reintrodução das espécies da natureza, como houve com os canários da terra, curiosos e bicudos. Quem doou essas aves foram os criadores. Você sabia que a maioria dos passos de ambiente doméstico chega à vida reprodutiva, o que não acontece às vezes na natureza? Você sabia que embora essas aves sejam livres de uma gaiola, as aves da natureza são vítimas dos agrotóxicos, desmatamentos e queimadas? E o que você está fazendo para ajudar, além de lançar críticas e ofensas ao vento? Está na luta contra os agrotóxicos? Está na luta contra as queimadas? Está nas lutas contra o desmatamento? Parou de se alimentar de alimentos produzidos pela agropecuária? Virou vegano? E te digo o que eu tenho feito. Não compro aves do tráfico, eu estou reproduzindo em ambiente doméstico e perpetuando a espécie longe das agressões citadas. Traficante é traficante, criador é conservador, criar é preservar. Não confunda as coisas. O fortalecimento da criação em ambiente doméstico é a melhor arma para o combate ao tráfico. Pois quem tem registro não quer problema, não compra aves do tráfico. Aves do tráfico não são interessantes aos criadores sérios, pois não chocam em gaiolas facilmente, não podem participar dos torneios e ninguém gosta de passarinho arisco. Sabia que a maioria dos cantos que gostamos não existe na natureza? Canto tui-tuí, canto para-cambi, praia clássico, esses cantos são só ensinados a aves de ambiente doméstico. Portanto, coleiros e curiosos selvagens não tem valor para o criador. Não gostamos de aves ariscas da natureza e não queremos e nem temos nem tem o canto desejado. Para terminar meu desabafo, criar é uma forma de preservar. Criador não é traficante. Antes de criticar, informe-se. Criador não é traficante.